Música Conquistamos texto regra, com honra. E hoje eu vejo vocês aqui, nesse novo mundo, separado de Pomerode. Essa, a imagem de um Game of Thrones, Narnia, sei lá qual que é o filme ainda, quem puder me ajudar depois, me dizer qual que é o vídeo, qual que são as imagens desse filme que acabou de passar. Mas foi uma, eu achei uma sacada muito legal. E estamos recebendo hoje aqui o nosso amigo Jefferson, Jefferson que polemizou neste final de semana como uma ideia, na verdade, é um humor, uma gozação, uma ideia que eu achei maravilhosa. Eu recebi os vídeos. Jefferson, eu me acabei de rir com aqueles vídeos e venho recebendo aqui. Então Jefferson, muito obrigado por participar aqui da estreia do programa do Mane. E fico muito contente que você aceitou esse convite para a gente falar, está se falando muito em pandemia, coisa, é tudo muito pesado as informações. E você, esse final de semana, fez a gente dar gargalhadas com essa ideia, com esse, na verdade, é um show de humor, podemos dizer assim. Exatamente. Dessa, dessa, criando a separação de Pomerode e criando o distrito de texto-regar. Jefferson, muito obrigado pela tua presença e vamos falar muito sobre isso. Mane, eu que agradeço o teu convite e é bom estar aqui hoje e esclarecer para a galera aí que assistiu o meu vídeo aí este final de semana, que viralizou, se espalhou de um jeito aí que, é claro que eu esperava um pouco, porque o que eu falei ali foi bem polêmico até. Eu só não imaginei que isso ia se espalhar tanto e que o pessoal só falou disso aí no final de semana. Mas a ideia, a forma que você fez, Jefferson, quero parabenizar você, as pessoas que talvez até te ajudaram aí nessas ideias. mas foi muito engraçado, a gente riu bastante, eu e minha esposa, recebi um vídeo de centenas de pessoas, realmente viralizou e a gente, alguns até, pô, mas é sério isso? Gente, não é sério, gente, é uma brincadeira. Antigamente, né, Jefferson, até a gente falava que texto-central era a capital de Pomerode, lembra disso? Sim, quando eu morava lá era, agora é texto-reca. Tá vendo? Então ele vem com essa ideia já lá de texto-central. Então, gente, é um show de humor, foi umas ideias, foi uma gozação aí que fizeram. E eu fico muito contente, Jefferson, e eu posso afirmar isso com todas, com toda tranquilidade de saber que hoje vocês valorizam os bairros da nossa cidade, que são, e o que fazem Pomerode ser o que é, são os bairros da nossa cidade. Não é o centro da cidade, não é um zoológico, uma vila, um museu, não. Então, o nosso interior é muito mais bonito do que às vezes essas atrações que temos aqui no centro. É claro que elas mais se falam nisso, é lógico, mas o interior da nossa cidade é lindo e maravilhoso. Mas a ideia de distrito de texto-reca realmente me surpreendeu e foi fantástico. Final de semana foi muito legal assistindo os teus vídeos. Não, foi muito legal. Eu tive muita gente que entrou na zoeira, na brincadeira, claro, que disse, cara, muito massa o que tu fez. Com certeza, Mano, a gente quer deixar aqui bem claro, a gente não vai ser separada. A cidade de Pomerode não vai ter uma divisão ali no meio, não vai... Não vai ter o canal? Não, não vai. É tudo, é aquela velha zoeira, né, Mano? Todo mundo diz, cara, o meu bairro é o mais legal, porque o meu bairro tem tudo, porque aqui eu não preciso ir para o centro, porque aqui é a capital e morro de inveja quem não mora no meu bairro e aquela história que todo mundo sempre tem aquela rivalidade de bairro contra bairro e aí eu quis fazer um vídeo para dizer que não, porque texto-reca é o centro, é a capital, é o distrito do texto-reca, vai ser. E assim, muito bem feito, Jefferson. até eu gostaria de postar, por favor, Jonathan, se você puder postar aquele vídeo que iniciou tudo isso, faça o favor ali de colocar, por favor, ali. Muito bem, pessoal, estou aqui hoje para explicar o que é o distrito do texto-reca. O distrito do texto-reca nada mais é do que a separação de texto-reca, texto-alto e Wunderwald, a gente vai se separar de Pomerode, já estou conversando com lideranças desses dois bairros e Wunderwald e texto-alto, já estou tendo o apoio deles para a gente se separar de Pomerode, ele vai iniciar um movimento separatista. O que a gente quer com isso? A nossa região aqui, a gente não precisa do centro, a gente não precisa de Pomerode, a gente tem lotérica, a gente tem o shopping, o shopping mega-produtos, a gente tem aqui futuramente, aqui, já está em fase de finalização as obras do nosso atacado, nosso comprão, atacadista. Então, depois disso aí, a gente não precisa mais ir para Pomerode, para nada. Então, eu achei bem viável a gente separar. A gente vai criar um distrito, não vai ter mais uma prefeitura, não vai ter vereadores, não vai ter nada. A gente vai decidir nossas coisas por enquetes do Instagram. A gente lança ali uma pergunta, ah, você quer asfaltar a rua tal, sim ou não? Quem vencer, se o sim vencer, a rua vai ser asfaltada. E assim a gente vai resolvendo nossas coisas tudo por essas enquetes. Não precisamos de lideranças. E o próximo passo é finalizar as obras aqui do Comprão, né? Que eles têm no projeto, se vocês olharam ali nas imagens que eu postei, a gente vai ter uma praia aqui em Testorreiga. Então, com essa praia a gente vai vir com tudo. Vai ter quiosques, a beira-mar, tudo que você encontra numa praia a gente vai ter aqui em Testorreiga. Então, acho que está mais do que na hora da gente se separar de Pomerode. Eu vejo que Testorreiga tem muito potencial, muito potencial. E temos que viabilizar isso daí, tá? Então, mais adiante eu vou fazendo mais postagens. E vocês vão acompanhando aqui no nosso Instagram, arroba distrito Testorreiga. Vão acompanhando ali que quase que diariamente vai ter novidades sobre o movimento. Nosso movimento separatista. E diariamente a gente vai atualizando ali, vamos dando as notícias de como que está o movimento. Já estou conversando, como eu falei, com lideranças do Wunderwald de Testo Alto, pra gente formar uma tríplice. E com essa tríplice, a gente vai se separar de Pomerode de uma vez por todas. Porque a gente não precisa de Pomerode. Nós temos todos os nossos recursos aqui. Temos o Samai aqui no Testo Alto. Temos a rota em Chaimel, que é um baita ponto turístico. Vamos ter a nossa praia. A praia vai entrar mais ou menos ali, ó. Aquela rua ali, você tem acesso à praia. Pra ver a nossa praia, é só você olhar ali o projeto do Comprão, que a praia tá ali. É só ver ali no projeto. O projeto foi divulgado. E é nítido que a gente vai ter uma praia ali. Como eles vão fazer pra trazer essa praia? Não sei. Imagina que eles vão fazer um canal de Barra Velha pra cá. Um dreno, né, que vai trazer a água do mar aqui. Aí eles vão aterrar todos aqueles morros que vêm ali. E vamos ter praias. Então vamos aguardar as próximas etapas aí do nosso movimento. E assim que eu tiver mais novidades, eu vou trazer pra vocês, tá, galera? Valeu, um abraço. E tamo junto no Distrito do Testo Rega. Até mais. Pois é, Jefferson. Pois é. Olhando isso daí de novo, continuamos dando risada disso daqui. Da onde que vem tanta ideia? Primeiro, a praia. Depois tem... Aí depois ainda tem mais... Tem uma foto também, que é o Comprão com uma praia ao fundo. É isso? Jonathan, põe ali. Olha ali. Olha ali. Isso é a praia? O projeto é esse. Todo mundo tá vendo que tem uma praia ali atrás? Cadê os morros ali? Ai, ai, ai. As árvores. Tiraram tudo. Tiraram tudo. Então é óbvio que vai ter uma praia ali, né, cara? Jefferson, tu fez tudo isso sozinho? Não mente aqui pra nós. Não, não. Eu tive... A gente começou com uma brincadeira lá no grupo. Aham. Aí postaram essa foto aí de como vai ficar o Comprão nas redes sociais. Aí um amigo meu mandou pra mim. Ô, Jefferson, tu viu que vai ter praia ali perto da tua casa? Eu moro ali bem perto do Comprão ali. Eu disse, cara, eu não vi. Deixa eu ver isso aí. Daí quando eu fui lá olhar, eu disse, não, não pode, cara. Claro que fizeram um Photoshop ali e não quiseram, talvez, desenhar todas as árvores que tinha ali e botaram aquele negócio. Eu disse, não. Olha, e não é, gente. Isso é realmente pra enaltecer a cidade como um todo. Pra mostrar que Pomerode não é só aqui no centro. Tem, meu, tem muita coisa lá pra Textorrega. O Vonderval tem as suas belezas naturais. Texto Alto, que é o... O Texto Alto é um bairro tombado pelo patrimônio histórico. Exatamente. Pomerode Fundos, cara. Pomerode Fundos tem aqueles jardins lindos, aqueles jardins dos italianos ali. Eu acho muito bonito quando a gente vai ali pra Pomerode Fundos e todo o bairro tem o seu destaque. Texto Central, que virou uma zona industrial, Texto Central, né, cara? Então, todo o bairro tem a sua qualidade e é isso que eu quis mostrar e é isso que eu quis passar aí pra galera aí. Tá, vamos falar um pouquinho agora dos detalhes desse projeto. Detalhes, vamos lá. Ousado. Lembrando novamente ao pessoal, isso é brincadeira, gente, isso é pra se divertir. Quais são os detalhes, então, hoje que você planeja para o distrito de Textorrega? Primeiro é concluir a praia ali, né? Concluir o projeto. Se vocês verem ali, a gente tem até uma foto de como vai ser a transposição do mar. Ah, vamos ver. Ali, ó. Ah, ali, ó. É estilo o canal do Panamá. Não tem ali o canal do Panamá? Tem, tem o canal. Os caras passam navio, passam tudo por ali. É assim que a gente vai trazer a água salgada ali pra praia ali que o Comprão tá querendo trazer ali. Até, inclusive, me deram a ideia de um jeito mais fácil de fazer isso. É. O cara me mandou um aula dessa semana que dá pra trazer água salgada de Guaramirim. Guaramirim? Diz que tem o rio Itacucu ali em Guaramirim e que ali tem água salgada, que ia ser mais fácil trazer dali do que passar lá de... que a gente ia trazer de Barra Velha, né? Essa água salgada ia vir ali de Barra Velha. E as pessoas vão ajudando você a construir essas histórias? Não, então o pessoal tá entrando na... Na brincadeira, na onda? E tá dando ideia. Olha, tu devia fazer assim, tu devia fazer assim. Já tão querendo incluir mais bairros. Cara, não tem como nós incluir Itopava Rega. Eles queriam trazer Itopava Rega, que é... Vili Topava. Vili Topava. Itopava Rega, que é praticamente um bairro esquecido. Não é Blumenau, não é Massaranduba. Eles querem trazer junto pro distrito Itopava Rega. Tá, e qual outra ideia que eu vi ali também? Tipo assim, ó. Porque vocês, ou pelo vídeo ali, pelo que você falou, o distrito de Itopava Rega é praticamente autossuficiente. Sim. Aí até perguntei, tá. Antes aqui fora do ar, a gente bateu um papo aqui, eu perguntei, já falei, sim, tá. E o hospital, como é que fica? O hospital, se você ver, a gente vai fechar depois do hospital. Porque é mais perto quem mora em Itopava Rega e ir pro hospital do que quem mora no centro. Então a gente vai fechar depois do hospital. E só que, que nem eu falei, vai ficar aberto, pessoal. Vai poder utilizar todos os nossos recursos ali. E vai ficar tudo pra comunidade aí de Pomerônia. O que mais, Jefferson, nós vamos ter nesse distrito de Itopava Rega? Tem as obras do nosso Rodonel. Põe a imagem aí, por favor. Põe a imagem ali do Rodonel ali, ó. A gente se baseou. Não, esse é do canal. O canal que vai trazer água salgada. O Rodonel é o trevo ali, como é que vai ficar ali. É do trevo? Deixa eu ver aqui. Não tem ali. Mas é, o que vai ligar Jaraguá do Sul, vai ligar Pomerôde e as praias ali, né? Deixa eu ver aqui, eu vou... Só achar aqui, Jonathan. Vou mandar de novo pro Jonathan aqui, pelo WhatsApp. É isso? Caminhar. Vai falando aí. O que mais, então? Aí eu tenho o Rodonel. Rodonel, é isso. Peraí, deixa eu buscar aqui o Jonathan. Talvez essa imagem não foi pra ele. O Rodonel, tá. Mas por que o Rodonel? Vai ter um fluxo... Vai ter um fluxo enorme, porque a gente vai ter a praia. É verdade. Então a gente precisa ter uma... Ali, ó. Olha aí, ó. Ali, ó. Opa, não, ele tá abrindo ainda, daqui a pouco ele vai colocar. É que a gente tá com o retorno aqui das nossas imagens, daqui a pouco ele põe, então, no ar aí a imagem. Tá, então, por causa do fluxo de coisa... E quem que vai administrar tudo isso? Isso aí vai ser administrado, a gente não vai criar mais uma... Prefeitura? Não, 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 não. Vai ser... Pra que dar mais gastos pros cofres públicos? Nós mesmos lá vamos decidir, e criei, eu falei no vídeo, nós vamos decidir por enquete do Instagram, né? O pessoal vai fazendo as perguntas, ele no Instagram, daí vai ter aqueles coraçõezinhos, aí tu faz um... É tudo ali, é tudo ali, vai ser decidido assim. Vou lá, agora já vai vir aí... E já surgiram ideias, ah, vamos fazer quiosques à beira-mar, e já tem moradores ali dizendo, nossa, então minha casa vai valorizar, porque minha casa vai ser o peco da praia, beira-mar. Beira-mar. Tá, e assim, tem outro também, um vídeo que causou, né? Até você me falou assim, ah, será que eu coloco ou não coloco e tal? Eu falei pra ti, eu acho que como nós explicamos isso daqui, isso é uma brincadeira, gente. Isso daí, se não existe, não vai existir, distrito de texto rega, mas a gente brinca com isso e a gente tá se divertindo horrores. Nós tudo em casa, em lockdown, e não fechamento, e não sei o quê. O que nós vamos fazer? Vamos dar risada, né? Vamos dar risada. Algumas pessoas comentaram, o que esse maluco tá fazendo? O que ele tá falando ali? Esse cara não tem o que fazer? Por que ele não vai capinar um lote, vai fazer alguma coisa? E realmente, na verdade, a gente não tem o que fazer. A gente tem que sossegar nesse momento, a gente tem que ficar um pouco sossegado em casa e faz o nosso trabalho em casa. E naquele momento, pra quem quer saber, eu tava com a minha grama toda roçadinha, eu tava com tudo em dia lá em casa. A mulher já tinha mandado fazer tudo. A mulher já tinha mandado eu ajudar a limpar a casa, então já tava tudo em ordem. e eu falei assim, vou lá fazer um vídeo pra continuar essa zoeira desse negócio do distrito. E ela concordou com tudo isso? Ela tá um pouco neutra nisso aí, né? Neutra? Ela tá neutra nisso aí, ela tá neutra. Eu não sei se ela tá querendo ser a... Se ela vai gostar da ideia de ser talvez a primeira dama ali do distrito. Ah, que coisa maravilhosa. Mas vamos ver a tua ideia. Por favor, Jonathan, esse vídeo você tem ali, que é o do... Ali do... De como é que seria o mapa... O mapa, o mapa. É, o mapa. De como ficaria o mapa. Jonathan, por favor, coloque esse vídeo pra nós aí. Muito bem, pessoal. Dando continuidade ao nosso projeto, ao nosso movimento separatista, eu fiz aqui um pequeno esboço de como vai ficar o mapa do distrito do Testorrega. Em amarelo vai ser o distrito e em azul vai ser Pomerode, a nossa cidade vizinha. Aqui no meio, a gente vai chamar uma empresa aí de terraplanagem. A gente vai cavar um buraco inacessível. Esse buraco vai ficar... É... Dividindo as duas cidades, né? A cidade de Pomerode com o distrito do Testorrega. A gente não sabe ainda quem a gente vai chamar. Se vai ser o Knopf. Ou se não, o Boyer. Quem tiver mais capacidade de fazer essa divisa aqui pra nós, a gente vai contratar. Aqui vai ter uma ponte. E todos os insumos que sair de Testorrega ou que entrar em Testorrega, produtos em geral, vai ter que passar por essa ponte. A gente vai ter fiscais, vai ter uma aduana como a divisa lá com o Paraguai. Vai ter uma ponte aqui. Pode ser chamada de ponte de amizade. Eu ainda estou vendo um nome que vai ser essa ponte. E por ali vai entrar e sair os produtos que tanto como são fabricados em Testorrega, no distrito do Testorrega ou em Pomerode, vamos ter essa divisão. Tá bom, pessoal? Lembrando que é apenas um esboço. Ainda não está pronto o nosso projeto aqui. Mas está ficando bacana. Estou tendo bastante apoio. Já conversei com lideranças de Texto Alto e do Wunderwald. E eles estão me apoiando nesse projeto. Em breve, teremos mais atualizações e mais informações a todos. Fiquem bem. Muito obrigado. E não esqueçam de seguir a página arroba distrito Testorrega. Lá no Instagram. Lá tem já algumas imagens de como vai ficar o nosso distrito. Abraço. Jefferson, esse vídeo aí, muito bem elaborado. Parabéns pela criatividade, Jefferson. Muito obrigado. Muito legal mesmo. Você consultou algum engenheiro, alguma coisa, para ver a viabilidade dessa obra? Essas bobagens saíram tudo na tua cabeça mesmo. Tudo na minha cabeça, de quem não tem nada para fazer final de semana de pandemia, que tem que ficar em casa. E mais uma vez, pessoal, isso aí é para dar risada, é para a gente esquecer um pouco. Infelizmente, a gente está passando por um momento bem delicado. A gente tem que mais dar risada e levar as coisas mais na brincadeira, sabe, Manny? E, gente, não vai ter um grande cânion aqui em Pomerode que a gente não vai conseguir acessar o distrito Testorrega. Vai ser tudo uma coisa só. Pomerode é maravilhoso. É, que nem tu falou ali. Pode ter o Boi, pode ter o Knoff. Eu acho que para essa obra, dessa magnitude, teria que chamar os dois para eles trabalharem em conjunto, né? Com certeza, com certeza. Porque vai ser um buraco enorme. Vai ser um negócio gigantesco. E fora a obra da praia, né? Da praia também, né? Imagina quanto de terra vai ser tirada ali na... E a ponte, a ponte... Tu conseguiu... Essa tu perdeu a criatividade. Falou que vai ter a ponte da amizade. Até se o pessoal quiser deixar nos comentários aí... Uma sugestão para o nome da ponte. Como é que vai ser o nome da ponte? O nome de alguma pessoa famosa aí de Pomerode, o nome de alguma figura bem tradicional aqui da cidade para fazer o nome da ponte ali que vai ligar o distrito à cidade de Pomerode aqui. A doana. A doana. É, a doana. Então quer dizer que o distrito de Estorrega não vai ter imposto? Não, não vai ter nada. Pô, Jefferson, olha assim, ó. Muito legal. Qual o outro projeto? Está vindo uma... Eu sei que a gente conversando aqui fora do ar, tu já falou que tem mais um monte de projeto para o distrito? É o negócio, aquela pegada da aventura, né? Vamos fazer uma pegada da aventura. Tu já pode revelar isso daí? Será? Posso, pode. Vamos dar aqui em primeira mão o nosso... Junto com a... Como é que chama que tem ali no texto alto lá? A trilha da natureza lá? Sim. Aquele negócio lá. Nós vamos fazer... Mane, nós vamos fazer uma tirolesa. Tá. A tirolesa vai lá do Moro de Schmidt, porque o texto alto faz parte do distrito. Tá. A tirolesa vai lá do Moro do Schmidt até o Strassman. Até o Moro do Strassman? Até o Moro do Strassman. Então você vai fazer a tirolesa. E tu vai ter uma vista panorâmica para a praia. Vai ser, cara, muito legal. Muito legal. Vai ser bem aquela pegada aventureira mesmo. Mas uma tirolesa dessa é bem grande, né, cara? Não, vai ser a maior da América Latina, mas ninguém ia conseguir fazer uma tirolesa. Ninguém, ninguém, ninguém. O distrito de texto reiga ia ficar marcado no mundo com a... Já no Guinness Book, né, como a maior tirolesa do mundo. É isso? A maior tirolesa da América Latina. Puxa, isso aí é um projeto ousado aí, né? Não, é bem ousado, é bem ousado. Mas, como eu falei, a gente tem parceiros. Texto Alto está com a gente. Ah. O Bruno Balta está com a gente. Já conversei com lideranças ali. E também vocês vão ter o Comprão lá, é isso que diz que então é o Moro do México? Então, isso vai ser o nosso shopping center ali do distrito, né? O Comprão vai vir com tudo, vai vir, vai ter lojas, vai ter parques, vai ter tudo, tudo, tudo vai ter ali dentro. Pô, e agora também, recentemente, inaugurou ali o Food Park do Boda, né? Não. Pô, aí, ó. Então, tem aqui o... tem aqueles food trucks aqui perto do zoológico. Que aqui... Não vai precisar. Já tem lá. Nós temos o nosso Rega Food Park ali, pô. Qual que é a outra exclusividade que nós vamos ter nesses bairros aí? Rota e Chaimel, nós queremos lá, Casas Iver. Casas Iver é nossa, é. Tudo de quase, é tudo de vocês aí. É tudo nosso ali. Foco, mano. Foco, mano, está aí. Empresa de ônibus, de transporte coletivo, é nosso. Está lá com a gente. Tem quanto? Dois postos de gasolina. Dois postos de gasolina. Vocês estão muito bem abastecidos. Então, essa ideia aí, dependendo de como for, vai vingar ainda. Vai vingar. Acredito que vai, sim. Jefferson, eu quero te agradecer bastante, amigo. Se a gente... Lembrando novamente, pessoal, é uma brincadeira. Isso eu acho que é... Eu fiz questão de trazer o Jefferson aqui hoje, pela amizade que a gente tem há muito tempo já também, né, Jefferson? E também por conhecer os pessoal lá de Textorrega, Wundervald, né? Uma empresa do meu pai lá, Guedelang, que é lá no Wundervald, né? Linda lá também. Bairro maravilhoso. Pô, merô. Texto Alto mesmo. Eu, pra mim, a vontade mesmo é de morar em Texto Alto e de tão bonito que é aquela região. E é fora o restante da nossa cidade aqui. Texto Central, Texto Central Alto. Da onde que tu é, Jonathan, lá? Texto Central. Texto Central. Vale do CELC. Vale do CELC. O pessoal tudo aí, tudo gente da... Pô, merô de num todo aí. Pô, merô de fundos, tem tanta gente legal ali. Um abraço ali pro pessoal do SINC, né? Sim. Ali um grande parceiro da gente aí. Muita gente legal. Então, Jefferson, eu quero te agradecer. Parabéns aí pela... Por pensar em tanta bobagem e deixar a gente dando risada no final de semana. Porque a gente precisa pra dar uma... Dá uma relaxada. Uma relaxe. E eu acredito que ninguém quase falou de Covid esse final de semana. O assunto foi o tal do distrito. Do distrito Texto Rega. Alguns levam... Meu Deus. Gente, é tão divertido a gente poder dar uma risada. E assim, Manny, enaltecer aqui que eu me inspirei completamente. Tem uma página ali em Blumenau que eu sou fã do Sargento Junques. Ele que teve essa... Essa primeira... Essa sacada aí do... Ele tem lá o reino do Garcia. Manny, é sensacional a página desse cara. Ah, eu não vi ainda. Sargento Junques. Cara, segue lá. Ele fala que o Garcia é um reino. Sargento Junques, ele não fala. Eu vi um vídeo dele. Não foi da cerveja? Esse cara da cerveja. Esse cara que ele pegou e começou a tomar um monte de cerveja. Parece as marcas de cerveja. Essa é boa. Essa é boa. Essa também é boa. Toda a cerveja é boa. Nenhuma coisa. Toda ela é boa. Ela falou, ô, essa daqui era... Tu não via nenhum falar que alguma cerveja era ruim, né? Não, esse cara é sensacional. E eu me inspirei nesse cara. Eu pensei, cara, se esse cara tem o reino do Garcia, eu não vou fazer o reino do Testo Rego. Então vamos criar um negócio diferente. Vamos fazer o distrito do Testo Rego. E ele também, ele fala em reino, principados, principados do progresso, principados daquilo. Cara, eu sou muito fã do Sargento Junques. Mais um cara aí que está se destacando, o Alidem Daial, do Indavírus lá, o Gustavo Porco. Gustavo Porco. Um grande abraço aí, Gustavo, que é sensacional. Sensacional a tua página, as matérias que ele faz. Ele fez as matérias aqui no Texto Alto ali com a família Zíber. Cara, sensacional. Muito... Adoro essas coisas assim. É muito legal, muito legal. Tu vai continuar fazendo esses toques de humor, continuar com a tua página. Eu gostaria que até pedi para você, realmente, para continuar, para trazer mais alegria aí para o pessoal. É muito divertido, Jefferson. Novamente, quero te parabenizar pela tua criatividade que tu tivesse e dizer que o Jornal do Pomerode está... TVJP, está todo mundo aqui com você e com o pessoal aí do Distrito de Textorrega. Sejam muito bem-vindos aqui. E a gente quer realmente divulgar bastante para dar um pouquinho de alegria para o nosso pessoal. e assim a gente acaba enaltecendo também as qualidades dos nossos bairros. Com certeza. Tu não tem medo daqui a pouco que... Vai e cria outro distrito aí. Daqui a pouco o grande distrito de T-Central. Porque afinal, eu sei disso, o pessoal lá... Tu veio de T-Central também. Sim. Sempre... Tu falou que Vunderval era a capital de Pomerode, né? A gente falou até por telefone, mas o pessoal aí não vai curtir isso aí muito. O pessoal do T-Central vai falar epa, epa, epa. T-Central é a capital de Pomerode. Como é que vai ficar isso daí? Texto Central... Eu, inclusive, essa semana... No final de semana mesmo eu recebi mensagem do pessoal do T-Central querendo se unir ao distrito do Textorrega. Mas como é que vai fazer? Ou seja, daqui a pouco a cidade toda está unida para fazer um distrito. Para fazer um negócio desse. Porque não... Olha, a galera assim, foi legal, cara. A maioria da galera assim, entendeu a brincadeira e entrou junto na gozação ali. Cara, foi muito legal, assim. Teve um pouco de... Cara, porque, claro, o vídeo foi um pouco assustador, assim. Quem não me conhece e eu falei tudo sério. Eu não dei nenhuma risada. Eu falei tudo bem sério. O pessoal achou cara, o que que esse... Esse cara está maluco? Esse cara está... Ele andou comendo cogumelo estragado. O cara falaram um monte de coisa, cara. Eu estava olhando os comentários ali. Teve uma hora que eu parei de ler porque aí eu pensei cara, eu vou ter que mais uma vez agradecer aqui o teu convite para a gente vir aqui e esclarecer para o pessoal que tudo não passa de uma brincadeira que é uma... Aquela velha... Aquela velha piada de dizer que o nosso bairro é o mais legal e que... Só que no fundo, no fundo Pomerode toda é uma cidade maravilhosa. Amo Pomerode. Não vou separar a cidade. Tem que dar aquilo. Legal, pessoal. Então, assim, Jefferson, eu quero te agradecer bastante. Quero botar aí o Jornal do Pomerode à sua disposição para o que você precisar para o Distrito de Texto Rega, para essa página de humor maravilhosa, para a gente poder trazer aí muita alegria para a nossa cidade que está passando, assim como Santa Catarina, o Brasil, o mundo, passando por esse momento tão difícil. A gente viu a quantidade enorme de nossos amigos falecendo devido a essa pandemia, mas a gente, às vezes, não pode também parar. Ficar refém disso. Não pode ficar refém. Infelizmente, está aí. Não tem o que... Nós temos o que fazer, sim. Nos cuidando, nos protegendo. Sim. E aí que sai, está vendo? Aí os caras ficam ociosos em casa e aí começa a cabeça a pensar um monte de bobagem e saem essas piadas aí, esse humor de tão bom gosto que você fez nesse final de semana. Então, Jefferson, muito obrigado. Sinta-se... Quero te agradecer também por aceitar o meu convite de vir aqui estrear o programa do Mânia. Nós vamos fazer algumas alterações. Hoje é só uma entrevista contigo, mas o programa, ele vai ter entrevista com pessoas, vai ter o comentário do Mânia, e hoje eu não vou fazer. Nós vamos falar de algumas outras coisas também durante o meu programa. Bastantes novidades virão aí esse ano. Então, Jefferson, valeu, cara. Obrigado aí, cara. Parabéns, bicho. Muito top mesmo. e agora manda um recado aí, você como é o líder até agora, é o único que se meteu nessa história, o líder de Textorrega do bairro, do distrito de Textorrega. Idal, fala aí para as câmeras então, assim, o que que vocês, a tua mensagem final aí mesmo. Deixar aqui um grande abraço para a cidade de Pomerode, para todos os bairros, em especial o bairro Textorrega, que é onde eu moro. Para todos os meus amigos aí que acompanharam a live aqui no programa do Mânia, uma ideia sensacional. Já elogiei o Mânia, achei muito legal essa ideia de fazer essas entrevistas e muito legal. E agradecer a todo mundo que assistiu aí, que acompanhou a live, e dizer que fiquem tranquilos, a cidade não vai ser separada, não vai ter uma divisão ali no meio. É só uma brincadeira, pessoal. Mas, assim, eu, por enquanto, eu dei uma acalmada lá na página, porque, né, deu um baque assim, deu uma... Então, vamos ver daqui para frente, vamos ver o que que eu vou fazer aí, se eu vou continuar com a página. E a galera pode deixar aí nos comentários se a galera quer que continue a página, o que que o pessoal quer, se achou legal a ideia, se quer entrar na brincadeira e tal. E deixar aqui meu abraço, dizer que eu amo Pomerode, amo a cidade, cidade que eu escolhi para viver. Estou aqui desde os meus sete anos, cidade maravilhosa, tudo... Olha, estou muito feliz aqui e que Pomerode continue seguindo assim, do jeito que está. E... muito feliz com o convite aqui, mano. Tá bom, Jefferson. Então, obrigado novamente. Um grande abraço a todos. Então, a estreia do programa do Mane, próximos... vamos fazer mais programas também, com algumas novidades. Em breve a gente já volta. Então, essa semana ainda está meio corrido, está tudo a coisa, né? Tem muita coisa para fazer. Assim que a gente tiver um pouquinho mais tranquilizado aí, nós vamos continuar então com o programa do Mane. Mas, semana ou semana que vem, a gente avisa um pouquinho antes, tá, pessoal? Não tem muito esse negócio. Ah, porque vai ter... eu não sou tão estrela assim. Não, olha, um pouquinho estrela eu sou. Né? Alguns acham, né? Mas eu não me acho com estrela nenhuma. Mas eu também, eu também. Eu gosto de aparecer. É? Então, olha aí, ó. Tu me convidar para um casamento, pode ter certeza que eu vou cantar lá em cima com a banda. Eu já presenciei isso. Eu já presenciei isso. Então, a gente vai... A gente avisa um pouquinho antes nas redes sociais. Estou trazendo entrevistas bem legais, brincadeira, coisa séria, coisa não séria. A gente vai conversando então. Gente, um grande abraço. Obrigado aí. Fique ligado na TVJP. Fique ligado também nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Quer receber notícia do Jornal do Pomerode? Clica lá na página. Amanhã nós vamos estar publicando um link para você se inscrever no nosso WhatsApp, nossos grupos, nosso Telegram também. Tem também o nosso YouTube. Cara, tem muita coisa, né, cara? Olha, o Jornal do Pomerode está... Caraca, eu não sei... Eu não sei mexer na metade dessas coisas, mas a gente dá um jeito aí. Eu vi aqui. Eu vi que tu tem uma equipe que te ajuda bastante aqui. A equipe aqui, olha, realmente são rapaziada, é ponta firme mesmo. Jefferson, um abraço. Até mais. Programa do Mane na TVJP. Valeu, galera. Tchau, galera. Obrigado.